E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma aula de edição rápida de documentos. Nesta aula vamos abrir como configurar estilo. Sou o professor Cristiano, fique comigo nos próximos minutos. Reaproveitando o arquivo da última aula, onde a gente configurou a capa, uma folha de rosto e um documento com algumas páginas e as seções, vamos manter esse documento para aplicação de estilo. A caixa de formatação de estilo, como vocês perceberam na última aula, ela automatiza o Word. De que forma? Basta você dar um clique no parágrafo e escolher as opções de formatação de estilos que ele tem aqui já pré-configurados. São vários estilos. E para que servem esses estilos? Primeiramente, para fazer uma formatação rápida. Segundo, para você automatizar o seu sistema, você não fica várias vezes recorrendo a caixinha de fonte, a caixinha de parágrafo para fazer alguma coisa dentro do seu documento. Eu vou ensinar vocês a formatar estilo e a criar um estilo. Note que já possui um estilo criado aqui no formato da BNT. Como eu redijo bastante trabalho acadêmico, é interessante você ter um estilo já formato. Para isso, eu recomendo a vocês procurar uma norma BNT junto ao seu orientador, junto à faculdade, à unidade de ensino em que você estuda, para criar esse estilo e deixá-lo formatado segundo a BNT. Bom, para esse documento ter um pouco de efeito, eu vou criar aqui alguns títulos. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar introdução. Vou colocar aqui objetivos. E seria um elemento dentro da introdução. Ctrl Enter. Eu crio um espaço. Vamos supor que aqui acabou o capítulo que fala da introdução. E agora eu estou aqui em uma nova seção do meu documento. Para exemplificação, já é o bastante. Agora vamos dar continuidade e aprender a formatar o estilo. Vamos formatar o estilo para parágrafos que contenham um título. Eu vou formatar o título 1. Clique no botão direito em título 1. Escolha uma opção modificar. Abriu aqui a caixinha de formatação de estilo. Na caixa de formatação de estilo, a gente vai escolher a opção formatar. A opção fonte. Ah, professor, é a mesma caixinha de fonte que a gente tinha lá na primeira videoaula. Exatamente. A gente vai passar pelas mesmas caixas. A única diferença é que quando a gente aplicar uma formatação, ela fica gravada para aquele estilo. Vamos supor, então, que eu volto a fazer uma alteração aqui, para que ele fique no formato times. Então, eu vou alterar toda a minha formatação para times. Posso marcar a opção todas em maiúscula, negrito, e por ser um título, vou colocar aqui tamanho 14, para diferenciar um pouco do texto. Cliquei em OK. Vamos agora para parágrafo. Em parágrafo, vou deixar o alinhamento esquerda. Não vou colocar nada em especial, nem em recuo, nem em direita. E no espaçamento antes e depois, eu vou deixar aqui com 18 pontos. Fazendo isso, você destaca o texto de um título de um texto de parágrafo da sua pesquisa. Entre linhas, vou manter o e-mail, vou clicar em OK e está pronto. Quando eu der um OK, não aconteceu nada no texto. Isso porque eu ainda não apliquei o estilo a ele. Então, eu vou clicar aqui e aplicar. Olha só. Eu crio um espaço em cima, crio um espaço embaixo. Eu vou vir aqui em título 2, porque a gente tem um título 2 aqui. Aplicou, ele já está como título 2. Botão direito, modificar. Modificar a fonte. E aplica Times para ele. Uma coisa importante é você manter a mesma fonte do início até o fim do seu documento. Clique em OK. OK de novo. Agora, vamos criar um estilo. Para criar um estilo, comece clicando em uma parte do texto e selecione a opção normal. Clique nessa setinha do canto aqui. Salvar seleção como novo estilo rápido. E aqui a gente vai colocar o nome. Vou colocar em estilo exemplo. Vou clicar em modificar. O estilo que ele é baseado é no normal. Então, todo tipo de estilo vai ser vinculado a parágrafo e caracteres. O estilo do parágrafo seguinte vai ser estilo exemplo. Isso é importante. Porque toda vez que você der um Enter, ele vai puxar a formatação que você aplicou aqui. Em fonte, vai ser Times. Estilo da fonte, normal. Tamanho 12. Perfeito. Cor da fonte está OK. Clique em OK. Em formatar, parágrafo. Vamos manter justificado. A primeira linha, a gente vai colocar 1,5. Espaçamento antes, 6 pontos. Depois, a gente vai colocar 12 pontos. Entre linhas, 1,5. Clique em OK. OK novamente. E está lá. Temos o nosso texto com a fonte Times. E agora, o que eu preciso fazer? Simplesmente aplicar estilos. Então, aqui não está formatado. Você clica nesse parágrafo. E clica no estilo que você acabou de criar. Nota que simplesmente eu estou clicando no parágrafo. E estou aplicando o estilo. E se eu desejasse criar um sumário para esses títulos? Nessa área do sumário. A gente pode vir em referências. Sumário. E aplicar um estilo de sumário. Vamos supor. Eu vou pegar esse cara aqui. Agora, simplesmente selecionar texto. Se você desejar. Se você desejar. Como aqui é um texto curto. Você pode vir direto por aqui. E aplicar. Agora, vamos supor que eu adicionei mais texto na minha introdução. Para mim, em rápido, algum local da minha introdução, eu simplesmente aperto a tecla control. Então, passo o cursor por cima do texto. Espero ele virar uma mãozinha. E dou um clique ali. Estamos na introdução. Vamos supor, então, que eu adicionei algum texto aqui. Feito isso, uma modificação importante aconteceu. O objetivo que estava na página 3 foi para a página 4. A gente tem que arrumar isso. Com o sumário automático, ele é diferente. Você clica no sumário automático. Vai na opção atualizar sumário. Escolhe a opção atualizar o índice inteiro. E pronto, ele fez a atualização para você. Gostou do vídeo? Então, deixe seu like, compartilhe e me siga pelas redes sociais. Se você for alguma dúvida, deixe nos comentários. E se você for alguma dúvida, deixe seu like, compartilhe e me siga pelas redes sociais.